Oiê, tô de volta e vamos bora lá pra mais um vídeo. Bom gente, já começo aqui, tô fazendo um macarrãozinho aqui para minha mamãe de comer, ela não quer comer, quer dizer, aliás, eu vou fazer um macarrãozinho, uma coisinha bem simples aqui para ela comer um pouquinho, né, tá sem apetite, e aí agora vou dar uma ajeitada aqui na cozinha, eu acho que ainda não fiz um vídeo, né gente, lembrando que essa cozinha tem essas vasilhinhas aqui de leite que estão vazias, eu amasso elas todinhas e coloco elas para a reciclagem. Gente, um solzinho tão gostoso lá fora, mas assim, um frio terrível, tá meio frio aqui, vou dar um jeito aqui nessa louça, né, no fogão também vou dar uma limpadinha, dar uma ajeitada aqui na pia aqui da louça, dar uma ajeitada aqui nas coisas, olha isso gente, que bagunça, faz um tempinho que eu não tô arrumada aqui, né, e vamos que vamos. Tem algumas louças para guardar, eu coloquei essas daqui aqui em cima na mesa, gente, o pezinho da minha mesa quebrou e eu tive que improvisar com essa mesinha aqui, graças a Deus que eu tenho ela. E é isso, gente, coloquei uma cortininha nova ali, ó. O varão foi bem improvisado, mas é bom que eu não tenho muita visão, né, lá do quarto para cá. Depois eu puxo, arrumo tudo e vou mostrando para vocês aí. E esse vai ser o vídeo dando uma gerosinha aqui, vou ter que trocar esse pano, não sei se dá para ver. É que a cortina daqui, gente, ela é muito transparente e a minha mãe tem problemas de visão. Isso aqui, ó, é tudo a infiltração da casa que tem. Infelizmente a gente não pode fazer muita coisa. E vamos morar lá, arrumar um pouquinho essa bairro. E vamos lá. E vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. I remember bleeding times when we slept on top of cars Now I don't know you, you don't know me too I remember bleeding times when we watched this bike so far Now I don't know you, you don't know me too Bom gente, já dei uma boa arrumadinha aqui Uma arrumadinha não, uma arrumadona Olha como ficou bem diferente Gente, eu tenho três garrafas não, quatro garrafas de café Eu sou apaixonada, olha Ficou assim, ó Tem aquela garrafinha branca, mas ela quebrou a parte de dentro E a gente compra pela Shopee a outra garrafa, mas ela não esquenta Coloca aí nos comentários de vocês o que vocês fazem pra vocês pegarem a garrafa Pra esquentar de novo A parte de dentro dela foi comprada nova Só que infelizmente ela não esquenta Coloca aí nos comentários o que vocês fazem pra garrafa de vocês voltarem a esquentar novamente, tá bom? Eu agradeço a vocês E ele ficou assim, gente Bem arrumadinho E vambora lá I keep a photograph In which we were in love Cutting your eyes Waiting for the sunrise I barely even knew Who you were What did you do? I didn't care Cause you were perfect, I swear But somebody told me That it's over I know it's true You made me happy for a while I remember bleeding times When we slept on top of cars Now I don't know you You don't know me too I remember bleeding times When we watched the sparks of fire Now I don't know you You don't know me too Stars shone in our eyes Like the lights of fireblast We were obsessed And we felt warmth in our chests Your heart was full of dreams It made you feel extreme Give me a sign If you keep it in mind But somebody told me That it's over I know it's true You made me happy for a while I remember bleeding times When we slept on top of cars Now I don't know you You don't know me too I remember bleeding times When we watched the sparks of fire Now I don't know you You don't know me too We knew we'd be forever young Now I don't know you You don't know me too I knew that love would never die Now everybody's on their own If I could see you now You would stand up from the crowd And maybe you would notice me Then our eyes would meet I would feel my heartbeat When you looked and smiled at me Back then our love was so strong We wanted this to go on But now it's only a pleasant memory If I could see you now You would stand up from the crowd But you would not even notice me I remember bleeding times When we slept on top of cars Now I don't know you You don't know me too I remember bleeding times When we watched the sparks of fire Now I don't know you You don't know me too When you would be forever young Now I don't know you You don't know me too I knew that love would never die Now I don't know you You don't know me too I keep a photograph In which we were in love Cutting your eyes Waiting for the sunrise I barely even knew Who you were What did you do? I didn't care Cause you were perfect I swear But somebody told me that it's over I know it's true You made me happy for a while I remember bleeding times When we slept on top of cars Now I don't know you You don't know me too I remember bleeding times When we watched the sparks of fire Now I don't know you You don't know me too Stars shone in our eyes Like the lights of fireflies We were obsessed And we felt warmth in our chests Your heart was full of dreams It made you feel extreme Give me a sign If you keep it in mind But somebody told me that it's over I know it's true You made me happy for a while I remember bleeding times When we slept on top of cars Now I don't know you You don't know me too I remember bleeding times When we watched the sparks of fire Now I don't know you You don't know me too We knew we'd be forever young Now I don't know you You don't know me too I knew that love would never die Now everybody's on their own If I could see you now You would stand up from the crowd And maybe you would notice me Then I would